Pessoal, vou mostrar uma música bem facíssima pra vocês aqui, do Bezerra da Silva, mas quem é o Frejá do Barão Vermelho canta ela, é apenas duas notas, e é fácil, Lá maior, Mi maior, Lá maior, Mi maior, ela fica só aqui, entendeu? Lá maior, Mi maior, Lá maior, Mi maior. Aí você vai mostrando também a batida aqui, tá? Lá maior, Mi maior, você pode ir tentando fazer esse A. É um reguezinho, de pagode virou reggae, mas pode cantar, tocar também pagode. Vou batê-la um pouco. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. É, mas você não está vendo que a boca tá assim de corujão. Tem dedo de seta adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. O malandrade dá um tempo, deixa essa parte sujeira e ir embora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Aqui, lá maior, abafada, ó. Só faz aí. Dois pra cima, dois pra baixo, dois pra cima, dois pra baixo, dois pra cima. Mi maior, Lá menor. Porque no pagode ele é assim. Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. É, você não está vendo que a boca tá assim, no corujão. Prendendo de seta, aqui, dá. Tudo feliz a fim de entregar o mão. Ô, malandragem, dá um tempo. Deixa essa paz sujeira e ir embora. Que é por isso que eu vou apertar. Mas não vou acender agora. E vou apertar. Não sai do Lá maior e Mi maior. Lá maior. Entendeu? É o Mi. O segredo, se quiser tocar em pagode, é essa. Dois pra cima, dois pra baixo. Arrastando, pra baixo e pra cima. E o reggae também é assim. É só fazer isso. Tá vendo? O reggae. Prende as cordas aqui, ó. Todas as cordas. Faz isso, ó. Aqui vocês pegam qualquer ritmo que vocês quiserem. Pagode, reggae, tudo. É só prender as cordas aqui, ó. Tá vendo? O pagode é... Ó o pagode. Eu já passei por quase tudo nessa vida Em madeira e guarita Espero ainda a minha bicha Dó maior Só Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me fez Eu vou passar essa também pra vocês Mas é isso aqui, ó A jogada do pagode Ó É tipo um samba canção É só fazer isso É só fazer isso Dois pra baixo Dois pra cima Bem rebolado Prendendo aqui Você faz o ritmo que você quiser Tem gente que chega Eu já passei por quase tudo nessa vida Em madeira e guarita Espero ainda a minha bicha Confesso que sou de origem pobre Mas eu não vou ensinar isso O certo é Mas meu coração Judia de mim Judia Se eu não sou merecido Desse amor Se eu choro Será que você não notou É a você que eu adoro Carrega esse meu sentimento Sem ressentimento Judia de mim Lá menor Ré menor Judia Se eu não sou merecedor Sol maior Desse amor Se eu choro Será que Dó maior Será que você não notou É a você que eu adoro Carrega esse meu sentimento Sem ressentimento Judia Se eu não sou merecedor Desse amor É A cana quando é boa Se conhece pelo nó Azul Entre os dentes Uma cantiga do lente Entre cacos e cabaco Soberino Duro nos cascos Bem curtido Eu pego o cheiro Do suvaco Vou ensinar essa música Pra vocês Depois Tá E o ritmo Também do pagode As pessoas Que já estão Iniciando No violão Entendeu É só prender aqui Eu já falei Qualquer ritmo Que vocês quiserem Prende Prende as cordas Prende as cordas Do violão Não precisa nem Encostar É só prender Colocou a mão Aqui Tá aqui Tá aqui Eu faço tudo Que é impossível Que você não dá valor Te amo Como louco Estou morrendo Aos poucos Você parece Estou afim Eu vou passar Tudo isso Pra vocês O pagode Dedilhado Depois Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção É isso aqui É isso aqui Ó Prendendo também As cordas Tá vendo Faz esses exercícios De mão aqui Esse vídeo É um pouco longo Mas É pra ensinar Alguma coisa A vocês aí Pessoal O dedilhado Aí vocês vão fazendo Assim Ó Aí aqui Vai e faz isso Tanto faz isso Ó Tanto faz isso Tanto faz isso Tanto faz isso Entendeu Entendeu Vou ensinar Bastante coisa O dedilhado Aqui Tem vários tipos Tanto faz isso Tanto faz isso Tanto faz isso Tanto faz isso é fazer nota, só fazer isso, pega aqui e esse aqui também, esse dedo ligado é o mais simples, ó, não precisa fazer nota, isso aqui é aprender o dedilhado, exercito, exercitar, exercitar, os dedos no dedilhado, aqui vai fazendo. Valeu pessoal, valeu brilho.